O prefeito Alexandre Quireff apresentou ontem uma ferramenta que permite calcular os valores do IPTU para 2015. A polêmica planta de valores ainda não foi aprovada na Câmara. Técnicos da Secretaria de Fazenda apresentaram o cálculo usado na nova planta de valores do IPTU. Do valor de mercado com base em pesquisa imobiliária e no próprio ITBI, retira-se 30% de margem de segurança, mais 40% do redutor e ainda mais R$ 15 mil de desconto. Há ainda outros fatores a serem considerados como padrão, localização, conservação e idade da construção. No caso do terreno, tipo de solo e topografia. Pela proposta, a alíquota permanece a mesma, 1%. Mas o IPTU de terrenos, sem construção, deixa de ser progressivo, de 3% a 7% e passa a ser fixado em 2%. Na conta apresentada, no imóvel avaliado em R$ 100 mil, o valor venal é de R$ 27 mil e o do imposto R$ 270 mil. A última atualização da planta de valores do IPTU foi em 2001. Nos últimos 13 anos, a correção era feita apenas pela inflação. Segundo o município, sem aprovação do projeto, 100% dos imóveis vão ter aumento de imposto. Com a aprovação do projeto, 10% devem ter redução. Uma forma da sociedade se organizar, se cotizar e buscar serviços para ela própria. Esse é o lado positivo dessa discussão, de forma transparente, é a busca pelo tratamento isonômico. Imóveis de maior valor contribuem um pouco mais, imóveis de menor valor contribuem um pouco menos e os benefícios são distribuídos igualitariamente para toda a população. Numa projeção já com a nova planta de valores, 31,56% dos imóveis vão ter IPTU de até R$ 300, 69,75% de até R$ 700, 82,11% de até R$ 1.000, 15,2% de R$ 1.000 a R$ 3.000 e 2,7% acima de R$ 3.000. Ainda, mais de 14 mil famílias e entidades são isentas. A novidade foi o lançamento de um verificador do IPTU, dentro da página da Prefeitura na internet. Com o número da inscrição do imóvel e o CPF ou CNPJ, é possível descobrir o valor do imposto pela nova planta. No exemplo real de um terreno, mesmo com o aumento do valor venal em mais de R$ 19 mil, o IPTU baixaria de R$ 1.400 para R$ 786. Numa casa de periferia, a queda do valor venal zeraria o imposto, hoje de R$ 104. No caso de um apartamento na Gleba Paliano, de R$ 3 milhões, o imposto subiria de quase R$ 5.500 para R$ 7 mil. Com a nova planta, a expectativa é de um aumento de R$ 66 milhões na arrecadação, já calculando a inadimplência média. O acréscimo de recursos seria investido em diversas secretarias, principalmente na contratação de mais servidores. Um projeto para os próximos três anos. Na educação, na assistência social, na saúde, na cultura, nós temos uma lista de objetivos e de metas estabelecidas para investir esses recursos. No entanto, o projeto enviado em agosto à Câmara depende da aprovação dos vereadores. O assunto será discutido numa audiência pública na próxima segunda-feira. A expectativa é colocar a nova planta de valores em prática já no ano que vem. Ela sempre foi, enfrentou os desafios de forma muito objetiva e clara. E eu espero uma postura como essa na tramitação dessa matéria, que evidentemente cria um desconforto, porque trata-se de tributos e é uma matéria de natural apreensão para todos nós. Mas eu não tenho dúvida alguma que a Câmara de Vereadores irá cumprir o seu papel, discutir essa matéria em alto nível e nós vamos chegar a um resultado dentro dos prazos previstos.